Bahia de São Salvador, Bahia do Senhor do Bom Fim Bem gente, agora arrumado pra mim pra ser repórter por um dia nessa programação de hoje Eu tô achando muito cansativo na realidade, né meu rei? Devia ser repórter por um segundo, aí seria lindo A gente tá mostrando que a Bahia é linda, né? Eu acho que a baiana tem o que mostrar, o que é que a baiana tem? Dizem que é uma coisa linda, eu não vi, mas o Gil viu e disse que é uma coisa assim, digamos, telúrica na razão da palavra, né? De uma sociologia mais profunda, vamos dizer, o que a baiana tem é recôncavo, isso é muito lindo A nível caímico eu estou falando Bem, mas a gente vai se vendo por aqui sempre, encontrando as celebridades que passam e desfilam no farol, na grande Bahia Olha quem vem aí, a Celino de Freitas, o Popó E aí meu rei, tudo bom, Popó? Tudo bem Vem sempre aqui ao farol? Sempre, né? Curtir essa marizinha aqui, relaxar um pouquinho, é coisa gostosa da Bahia, né? A marizinha é linda, você é lindo, Popó Popó, você sabia que aqui, nesse local, numa noite, eu conheci Paulinha? Foi verdade, eu estava sentado aqui, olhei para o céu e tinha uma Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão Aí nasceu esse amor por Paulinha, nós começamos a conversar, aquela troca de olhares, realmente linda E de repente, eu me insinuei para ela, dizendo assim Paulinha, atrás do trio elétrico, a Jambai, quem já morreu? Popó, você acredita? Menino, quase que eu morro realmente? Porque eu fui atrás do trio elétrico e levei um choque de 5 mil volts, gente Quase que eu me lasco todo, é verdade, Popó Aí eu fiquei mais bronzeado do que Gil quando vai à praia, né? Popó, quando é que vai ser a próxima luta para a gente achar você lindo, assim, maravilhoso, lá no ringue? Dia 16 de dezembro, na Inglaterra, mais uma defesa, se Deus quiser Porrada Eles têm medo e porrada é legal Eu olho para essas águas aqui do farol e pouca gente sabe disso Você que está em casa, você não sabe, o jacaré nasceu aqui nesse mar Antes de fazer sucesso no chão e antes de ser descoberto pelo Ibama É verdade, e aí hoje ele é o sucesso Você sabia que eu fui campeão baiano em 72 de capoeira? Essa daí eu quero ver Você tem cara de ser baiano, mas campeão paulista Eu sei, eu sei, eu sei, eu dou o rabo de arraia, eu sei dar o golpe do martelo Segura aqui, só um minuto, só para eu me fazer Posso narrar essa luta? Pode Ladies and gentlemen Isso, meu Deus do céu Isso, daí parece mais, mais combate a fome Não, e agora é o martelo, que é o que deixa o cara morto Gostou? Profissional Então, a gente não brinca, porque de repente, né, as competições acontecem entre o boxe e a capoeira Mas deixa para lá Bem, meu rei, eu estou feliz em saber que você está aqui comigo Me deram essa brincadeira para a gente fazer hoje na Bahia É bom que a gente se vê por aqui sempre, né Eu acho que a gente tem que correr, porque eu acho que eu estou falando demais Eu acho que esse meu papo, assim, é Esse papo meu está qualquer coisa Você já está para lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida A gente vai por aqui, popó, caminhando A Bahia é linda, você é lindo, o mar é lindo E de repente a gente encontra outra celebridade nas ruas de São Salvador Bahia de São Salvador A gente continua por aqui, nesse city tour sentimental Sempre tomando água de coco, sempre falando das belezas naturais Isso aqui é lindo, isso é Bahia, sabe? Voou o canudo, que loucura Vem cá, canudinho Não sai de mim, não sai de mim Fica comigo Canudo, amigo O coco é lindo, a praia é linda Aqui a gente se vê, a gente fala com as coisas boas da vida A gente está se vendo sempre Menino, eu não acredito Quem estou vendo ali É Xande, a rapaziada toda junta Ei, Xande Oi, Caetano Tudo joia? Tranquilo Eu estava falando que aqui a rapaziada vem tocando uma música E aí, mano, como é que é? Tudo bem? Eu estava falando para esse povo da televisão Que a gente tem uma natureza linda, né? De se encontrar facilmente nas praias, as belezas Porque a gente é unido, né, Xande? É verdade É verdade Você está sempre nas praias da Bahia, quando a gente está de folga Eu não conhecia essa praia, na realidade Conhecia, não? Aqui é? A praia de Guarajuba Guarajuba, onde você passeia com Carlinha, né? Isso É Aqui tudo é lindo, vocês são lindos, o mar é lindo A areia é linda É tudo lindo É tudo lindo Xande, me fala uma coisa Oi Esse momento é muito especial para mim, estar aqui com a harmonia Eu estou me sentindo assim, de bem, sabe? Eu estou me sentindo zen Vem cá, neném Estou me sentindo bem É como se fosse um estado metafísico, físico e eletrofísico, realmente, né? A gente podia dizer assim que a gente está encantado com esse sol, né? Para mostrar ao Brasil que a Bahia é linda, né? É linda E você é mais lindo ainda Canta uma música minha para a gente mostrar juntos, assim, o poder e a magia dessa Bahia Ah, vamos lá Eu sempre digo uma coisa Desligue o botão da tristeza e do mau humor Ligue o botão da alegria Nós estamos na Bahia A Bahia é linda Vamos levar um som, gente? Vamos lá Eu fico aqui sonhando acordado Juntando com o antes, o agora e o depois E aí Por que você me deixa tão solto? Diz Por que você não cola em mim? Diz nessa busca Tô me sentindo muito sozinho Na praia até eu tiro Vamos lá Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Por que você não cola em mim? Para que me ama Eu só quero dar boca pra fora É, né? Pra nascer sarado desse tamanho Tô me sentindo muito sozinho Porque eu vou gravar no meu próximo CD Na paradinha, dinhadinha, dinhadinha, dinhadinha A gente vai dar uma paradinha Vai voltar daqui a pouco Direto da Bahia Alegria Na paradinha, dinhadinha, dinhadinha Na paradinha Esse é o Caetano da Bahia